Ei, você! Você mesmo que vai fazer o Enem! O Enem Action tá aqui pra ajudar de forma gratuita a sua entrada na faculdade. Se liga como... Simulados valendo prêmios e bolsas de graduação, videoaulas dos conteúdos que mais caem na prova, curso para garantir sua redação, nota mil! Enemzero, e eu nem falei ainda do teste vocacional que diz a graduação que é a sua cara! Tá passada? E tudo isso por um precinho de... Então, se você tá pensando em desistir, apenas pare! Ainda dá tempo de vencer o jogo e garantir aquela população top! Não floppe os seus estudos e vem estudar com a gente!